Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo e tijuá Jabutica bateu, olha nótulo Música Música Eu não duvido já e sou dos teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio dos cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escudo os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escudo os teus sinais Música 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 Música